Hoje, na mostra Domésticas no Cinema, a gente assiste ao filme Doméstica de Gabriel Mascaro. Você foi criado em uma família onde havia uma empregada doméstica? Sim. Como que surgiu a ideia de fazer esse filme? A ideia foi tentar revisitar esse tema que, não só para mim, mas como para todo brasileiro, de alguma maneira, o tema da empregada doméstica é uma recorrente na cultura nacional. Então, eu queria fazer um filme onde eu pudesse refletir sobre essa confusa relação entre trabalho e afeto dentro de casa. Então, poderia entregar câmeras para as empregadas, para elas falarem sobre as questões dela, ou entregar para os patrões. E aí eu pensei, na verdade, em uma figura que ficaria entre o entremeio, entre a relação de trabalho mais formal, que seria os filhos dos patrões. Então, eles trazem ainda esse momento de começar a refletir um pouco sobre a relação do trabalho, ao mesmo tempo, começam a reproduzir, consciente ou inconscientemente, essa relação de poder. Então, eu acho que ali tinha um elemento muito crucial e muito especial para colocar esse dispositivo em prática, para ter acesso a uma intimidade e uma relação muito forte que poderia surgir a partir desses olhares de inversão, que, na verdade, a empregada, durante muito tempo na casa, fica a observar a vida dos patrões. E eu queria, por uma semana, colocar os jovens para observar as empregadas. Segundo o Ministério do Trabalho, o Brasil hoje tem seis milhões de empregados domésticos. No seu filme, a gente conhece a intimidade de sete deles. Um homem e seis mulheres. Como é que você chegou nesses personagens? A gente fez uma campanha nacional em escolas, através de professores de geografia e história, que divulgaram um projeto em escolas públicas e privadas do Brasil, para dizer que tem uma pessoa querendo fazer um filme sobre isso. Quem se interessaria e por quê? Então, a gente começou a receber vários e-mails e cartas de pessoas que gostariam de filmar seus empregados pelo motivo em questão. Essa estatística que você falou é curiosa, porque desses seis milhões, um milhão e meio é empregado do empregado. Então, é curioso perceber também que o tema da empregada doméstica não é só um tema da elite brasileira, é um tema que perpassa todas as classes sociais brasileiras, inclusive as empregadas também possuem empregada em casa, na maioria delas. Então, é curioso pensar um tema que não abordasse só, enfim, a forma que isso tornasse o mais múltiplo possível. Tanto é que num filme a gente tem um empregado aqui, empregada da empregada. E tem um homem, tem uma representatividade muito interessante, na sua seleção. Por isso que eu perguntei, assim, deu muito trabalho chegar nesses... Foi um trabalho grande, ao mesmo tempo foi muito inusitado e curioso ver que, na verdade, alguns dos conflitos do filme surgem pelo não-conflito. Eles tentando mostrar a harmonização daquela relação em que você percebe o conflito inerente, aquela tentativa de harmonizar a relação. Então, é um filme que ele... Muito do conflito que surge das relações de trabalho vem do que não é dito, né? Vem do silêncio entre os personagens, vem de uma pergunta que fala Você é feliz? Ela pensa, né? Então, é... Enfim, eu acho que é um filme que está muito no não-dito, né? Seus cinegrafistas são amadores, mas o material filmado surpreende, chama muito a atenção. Que tipo de orientação você deu aos adolescentes? Então, é curioso porque eu dirigi um filme onde não filmei nenhuma imagem, né? Então, o processo de direção começou por escolher esses jovens e, a partir do momento que eles decidiam participar do filme, a gente tinha uma questão que era incluir o tripé na relação. Todos os jovens hoje já estão acostumados com a câmera do celular, então já é um repertório simbólico, estético, muito comum na vida dos jovens, né? Filmar na mão, né? E aí, quando a gente incluiu o tripé no jogo, né? Assim, tem que filmar com o tripé também. Algo mudou muito, assim, na forma como eles se relacionavam com a imagem, se relacionavam com o personagem, com a doméstica. E, às vezes, deixava a câmera ligada e saia para fazer outra coisa. A gente, às vezes, a empregada assumia uma performance em frente à câmera, enquanto o jovem não estava lá. Então, acho que tem uma série de coisas que foram funcionando, ao mesmo tempo, acessando intimidades não previstas por mim, nem pelos jovens, que foram revelando um filme que, para mim, eu acho que vai se fortalecendo aos poucos, né? Agora, também, assim, a gente estimulou a criatividade. Então, a gente pensou assim, vocês são uma dupla. Para entrar no material no final do filme, tem que ser inventivo. Então, e a gente também faz assim, se entrar no material final, vai receber o salário e o salário vai ser dividido por dois, né? Então, tinha essa relação de trabalho também do processo de filmar e que, dessa vez, talvez pela primeira vez, a relação de remuneração foi meio a meio, né? Tinha estímulo, né? É, esse estímulo de uma nova relação de trabalho, né? Filmar também, performar, era uma performance conjunta, né? É uma representação que está ali, agenciando novas relações na casa, né? De afeto e também de trabalho a partir do filme, né? Como você mesmo disse, você esteve muito presente antes e depois das filmagens. Eu queria que você comentasse a etapa de montagem do filme, que é assinado pelo Eduardo Serrano. É, foi um processo muito curioso que, na verdade, a gente ia montando aos poucos. Como a gente não tinha muita estrutura, a gente dava a câmera para uma dupla e eles filmavam. Então, a gente recebia. Então, a gente dava para outra dupla a câmera com um microfone e a gente já ia montando aquele primeiro. Então, a gente foi montando ao longo do ano, enquanto a gente ia filmando as outras duplas, né? Empregada e jovem. E aí, a gente ia percebendo também algumas coisas que funcionavam e outras que não. Então, a primeira dupla que a gente recebeu, o Eduardo me ligou e falou e falou e falou e falou, Gabriel, eu vi o material bruto aqui, isso não vai dar filme nenhum. Desista que isso não vai funcionar. Isso não rende, não vai dar filme, não. E foi aí que a gente teve a ideia de colocar um tripé. Porque algo precisava mudar nessa relação de domínio e controle da imagem. E, curiosamente, a gente ia montando personagens por personagens e, no final, virou um filme de bloco de personagens. A gente não misturou. A gente percebeu que, na verdade, as relações de trabalho, as relações íntimas de trabalho e de afeto que são construídas, são irreproduzíveis em outra casa. Não dá para a gente fazer um filme sobre trabalho doméstico no Brasil. É um filme sobre set duplas que tem uma relação muito específica de trabalho. E que negociam esse afeto de forma na intimidade. Então, a gente preferiu montar através de blocos e pensar uma curva dramática entre os blocos, de forma que eles funcionassem em conjunto. Você desconfiava que tanta intimidade viria à tona? Não desconfiava porque eu acho que a relação que o jovem tem com a empregada é ainda mais confusa que as relações que os patrões, os donos da casa têm. Eu acho que os jovens estão ali nesse contato muito diário, um turno inteiro dividindo muitas histórias, muitas descobertas na juventude, na infância, que crescem na casa, com aquela pessoa na casa, servindo e cuidando, quase como uma pessoa da família que a gente sabe que não é. Mas, assim, vira esse elemento muito confuso na relação. Então, o que talvez seja mais violento em tudo é o amor. É o afeto que é real, que é inerente àquela relação construída histórica na família de interdependência. Então, esse afeto é real e como é que a gente vai mensurar o afeto? Simbolicamente e financeiramente você não encontra um valor que equipara a esse afeto posto em prática naquela relação de convivência e de trabalho. Então, enfim, a violência está nesse afeto também. Então, como pensar e mensurar isso, eu acho que é um desafio grande e é um desafio histórico do Brasil. Eu acho que por isso que esse corpo de filmes que está sendo colocado em perspectiva aqui pelo Canal Brasil, ele coloca uma lenha, uma fogueira, num fogo que tem que fazer todo mundo arder para repensar a história que a gente vai construir daqui para frente. Obrigado pela entrevista, Gabriel. Assistam agora na mostra Domésticas no Cinema ao filme Doméstica do Gabriel Mascaro. Uma boa sessão.